Salve aí galera, a gente tá pensando em misturar o Tá Dando Onda com o Shrek, né, uma história muito louca de um ogro que queria se tornar surfista, porque ele via os golfinhos e baleias fazerem performances assim lá no ar ele viu, nossa, eu acho que eu posso ir além disso, eu não quero ser um nadador eu quero comprar uma prática de surf ao invés de mudar o meu coletinho, vender aquele, ele tinha um coletinho, um coletinho marrom ele precisava vender aquele coletinho marrom quando ele chegou na praia e colocar um colete, um colete laranja pra ele se tornar de fato uma pessoa banhista lá naquela região, só que o lance era que os coletes eram feitos de pele de abelha e aí sim, as abelhas se doavam, né, pra elas se tornarem pranchas de surf aí as carcaças das abelhas eram pranchas de surf e a pele virava coletinho salva-vidas é tipo aquela galera que doa a sua pele pra tatuar assim e tal aí ele foi lá, né, tal, aprendeu a surfar, conversou, tentou chamar lá, como é que chama? as tartarugas, falou tartarugas, posso me equilibrar em cima de vocês? aí ele chamou uma das tartarugas ninja, né, e começou a treinar em cima das tartarugas aí chegou um momento que as tartarugas queriam voltar pra suas famílias, queriam reproduzir a sua espécie fazer uma maratona de tartarugas pelo mar e daí ele realmente falou, senhoras abelhas, acho que agora eu estou pronto pra vocês aí ele pisou em cima das abelhas e tsss precisei fazer uns olhinhos esbugalhados de abelha aqui na prancha de surf mano, essa história é fera, uma história super fantástica do Shrek que deixou de frequentar castelos pra salvar princesas pra salvar pessoas no mar e aí e aí e aí